Mais um homicídio foi registrado em Cacoal. Dessa vez, um homem de 35 anos foi morto a facadas dentro da própria casa, no bairro Bela Vista. De acordo com o que foi apurado pela polícia militar, que atendeu a ocorrência, a vítima, Leonardo Henrique Pereira, seria vendedor de drogas e estaria insatisfeito com algumas pessoas devido a uma cobrança das vendas de entorpecentes. Ele teria quebrado algumas motos e, na sequência, foi para sua casa. De acordo com informações colhidas pela polícia militar, que atendeu a ocorrência, depois de se envolver na confusão e ter danificado as motocicletas, a vítima veio para sua casa, que fica na rua Graciliano Ramos. Foi aí que mais quatro pessoas, fora o acusado, que foi preso e levado até a casa de detenção, teriam também chegado à residência e teria acontecido uma briga, uma luta corporal. Um deles estava com uma arma branca e teria desferido vários golpes na vítima. Um dos golpes teria atingido a veia jugular e foi exatamente esse golpe que tirou a vida da vítima, que morreu dentro do seu quarto e cima da sua própria cama. O sargento Gomes, da polícia militar, atendeu a ocorrência e, depois de receber informações, que um dos agressores foi ferido com gravidade na mão, eles se deslocaram até o hospital Euro. A nossa guarnição deslocou até o Euro, para ver se de repente alguém procuraria socorro lá, que estaria machucado. Então não tinha ninguém preso? Até então, no momento, não tinha nenhum. Quando nós chegamos no Euro, logo em seguida chegou um rapaz que estava com um ferimento na mão. Eu percebi do ferimento, fui conversar com o mesmo, o mesmo negou e, após a gente conversando com ele ali, ele acabou confirmando que estaria na briga, que foi até a residência da pessoa, que veio a óbito e, na confusão ali, ele não assumiu as autorias da facada. Porém, ele assumiu que estava lá e que a briga começou por causa dele. A princípio, essa briga seria por motivo de ciúme. A vítima teria molestado a esposa do autor. Depois, nós conversando com a esposa do autor, essa informou que, na realidade, seria uma dívida de entorpecente. Que a vítima vendia entorpecente, segundo o que a esposa do autor relatou para nós. A guarnição da PM, diante dos fatos, prendeu o acusado em flagrante. Edmilson Martins de Oliveira, de 52 anos, foi levado para a delegacia de polícia e depois para a casa de detenção de Cacoal. Edmilson Martins de Oliveira, de 52 anos, foi levado para a delegacia de polícia e depois para a delegacia de polícia. Edmilson Martins de Oliveira, de 52 anos, foi levado para a delegacia de polícia e depois para a delegacia de polícia.